Eu tenho os troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Tá feio pra caralho Se liga meu parceiro, tá ligado, esse é lá trabalho Sabe por quê? Pensa inteligente Você é o papai esbovo ou é o filho do Megamed? Você, você, meu amigo Babulho é doido, não é malto, bate de frente Tá ligado, tá fudido Eu sou um nego, drama não, cigana não reclama Ô meu parceiro, tá ligado, eu rimo aqui toda semana Sabe por quê? Você é o Zé Mané Tu é filho de Renato, Aragão, corrigindo a casé Eu chego pra improvisar Gabulho é muito louco, tá ligado? Eu chego pra assimilar Teu cabelo tá azul igual a praia de Gravacá Então se liga meu parceiro, agora eu vou te amassar Tu é ridículo Só você não percebe Filho de sexo oral Dujo no selinho da Hebe Aí meu nome, tu é feio pra caralho Babulho é doido, eu te gasto e te avacalo Nego drama, nem tua família te ama Armini esconde tudo, teu nome vai pra baixo da cama Nego drama, nem tua família te ama Sim, a família vinha aqui, tu vai pro Ibama Aí meu mama, se Pokémon me chama Babulho é doido, meu mano Tu sabe que eu fecho na cama É o Bud Boy aqui, com o cabelo do Smurf Só que você é Magrin assim, é uma flecha de surf Vai meu mano, o bagulho é muito louco Aí eu acho que você vai passar sufoco Aí meu mano, eu gosto de proceder Perdi pro Johnny, pro Pelé, pro Gueto, mas não pra você Se fudeu, otário Meu mano, tu é hilário Bagulho é tu os dois, o Magrin parece um canário Aí meu mano, eu sei se tu é um passarinho vivo Bagulho é muito doido, eu demonstro no incentivo Aí meu mano, tá de deboche? Além da blusa e do boné, tá mandando as rimas do Orocha Aí meu mano, tá de deboche? Além da blusa e do boné, tá mandando as rimas do Orocha Então para, meu mano, não compara É muito feio e a câmera queima quando filma tua cara Aí meu mano, é tudo no improviso É isso que eu viso Meu mano, na hora até analiso O bagulho é muito doido, tua galinha é cor e cor E hoje eu sou o incêndio da casa da tua avó Aí meu mano, eu tô pesado Hoje eu sou o bagulho é muito doido, um pouco no improvisado Meu mano, na moral, eu tô fico aliado Aí meu mano, na moral, eu tô fechado Eu tô fechado, eu tô fechado, fiz aliado Meu mano, na moral, eu acho que tu tá mandado Pra mim tu é ranzinza, quando é cinza, fica no chão Ah, foda-se Eu tô bem alvozinhado e sejo da casa da nervosa Aí, 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 aí É incêndio da casa da minha avó Sem frango assado da sua prima E foi um almoço só Se nunca me cortou, eu venho seu meu banheiro Tu tá ligado, eu rimo, tô do Rio de Janeiro Meu bem, se é prancha de surf, minha rima é rara Tu ensinaria você da jacarazinha e da boteara Tu pegou a visão, meu irmão, tô tranquilão Nego drama, chego amaldado na improvidação Eu sou panário, esse é o dialeto E teu nariz igual gaiola de trinca-ferro Tu pegou a visão, nego drama, não se gana Ó, meu parceiro tá ligado agora Tô na lama, sabe por quê? Não se atura Você fez a tatuagem, gente, hora de aventura Gente, hora de aventura Olha pra bote, pote, tabelo, fizeram uma aferrura Ah, deixa eu te falar Bagulho é muito doido, meu irmão Eu chego só pra improvisar Terceiro! 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 Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí MC Budpock, MC, nego drama Qual foi, DJ? Faz barulho pra batalha que foi foda Batalha do tanque, representada Tá ligado, quem gostou da rima do MC, nego drama Faz barulho, mão pro alto Parulho, mão pro alto, quem gostou da rima do MC, Budpock Pra confirmar, MC, nego drama MC, Budpock Só mão pro alto, pai, nego drama Só mão pro alto, só mão pro alto É medida, é medida, é medida Não vamos atrás, vamos agir, descer Só mão pro alto, PK, por favor Budpock, Budpock Faz barulho, quem quer 2 mais 1 O que você vai esse? Bate revolta, vai lá Bate revolta pra fazer revolta Caralho, esse beat é sinistro, olha Caralho, brabo Caralho, cara, gastar Aí Eu tô rimado, só o outro de pouco, deixa eu te falar Depois pra derrota, por dentro, você parava de rinar Se liga, não faz cheiro e eu te mato na levada Nego drama vai chegando e a porrada na tua cara É, pra pegar teus dados, né? Eu vou gastar Meu mando na moral, deixa eu te explicar E quem não vai falhar Eu vou te transformar em cor E vou mandar também cheirar E o bagulho é muito doido, festa energética A mãe se faz de salsicha pra virar o cachorro tente Eu imagino o almoço na tua casa, tua mãe goga, verão, saqueando, isso é asa Eu me bagulho, 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 eu vou te falar Falou que eu passo pro meu cheiro, vai progostar, sabe porquê, mandando procedência Com o homem barata, com uma deda pensada, que é bico, com purê Bico, meu mano, bico, com purê, eu sinto de pouco agora, boto pra suger aí, meu mano Curtindo o som do catra, eu só partir tão bem se no meio, que eu como dois quilos de alcatra Caralho Navarão, 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 barulho pro terceiro round nessa porra Caralho, foda, rapazinha Caralho 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 Obrigado.